5, 4, 3, 2, 1 Feliz Ano Novo Altamira! GOOOOOOOMIS! Crianças, adolescentes ou pessoas da terceira idade, todos foram prestigiar o evento da virada do ano de 2023 para 2024, na Orla de Altamira, região sudoeste do Pará. A Karine Suede contou que não poderia deixar de acompanhar o evento. Eu vim principalmente pelo show da Rebeca Linsen, gosto bastante de estar aqui no Brega e hoje eu vim para curtir o show. Pergunta para mim, o look tem um significado especial ou não? Tem, deixa lá, muito dinheiro que venha, muito dinheiro para mim, para todo mundo que está assistindo ao Vale do Xingu. Feliz Ano Novo, galera! Movimentação de pessoas é o local ideal também para faturar. O João Batista é vendedor ambulante. Ele aproveitou a oportunidade para fazer uma renda extra. Tem batatinha frita, refrigerante, cerveja, tem também sanduíche, é conhecido como cachorro-quente. Tem vários tipos de coisa para a pessoa saborear na festa. A expectativa é conseguir vender! É, graças a Deus, só esperando que o dia hoje seja um dia maravilhoso para todos nós. Por aqui, várias atrações musicais de cantores regionais marcaram a chegada da virada do ano de 2023 para 2024. Antes da meia-noite, a atração principal do evento subiu ao palco. Rebeca Linsen, um dos principais nomes da música paraense. A artista também já foi vocalista da banda AR15. Natural de Fortaleza, atualmente ela mora em Belém do Pará e segue a carreira solo. A cantora é dona dos hits Pode Chorar, Tempestade de Amor e Meu Primeiro Amor. É muito gratificante saber que fazia bastante tempo que nós não víamos a Altamira. E hoje estamos aqui num momento tão importante, né? Que é a virada de ano, recebendo esse novo ano aí que vai chegar nesse lugar que já me recebeu tantas vezes. Já foi palco de DVD na minha carreira, né? Então, assim, estou muito feliz e com certeza a gente preparou o melhor dos repertórios que a galera pode esperar. Segura!